Eu não gosto de fazer minhas canções sozinho. Então, eu sempre gosto de dividir as minhas músicas, os meus textos com meus amigos. Então, eu gostaria de contar uma pequena história. Lá ao leste de São Paulo, havia um poeta que não sabia ser passarinho. Ao invés da luz, das boas paragens e da tranquilidade tediosa do céu, ele preferia o côncavo, o obtuso, o obscuro. Ninguém. Ninguém pôde ficar indiferente a ele. E, por isso mesmo, tornou-se único, insuperável, uma verdadeira lenda para quem o conheceu, para quem ouviu falar e também para quem conviveu com ele. Se ele não sabia ser passarinho, ele sabia ser o escorpião indomável. Gostaria de pedir uma salva de palmas para o nosso eterno Raberuã. Gostaria de pedir uma salva de palmas profundo o meu interior. Como um rio sem fundo de água corrente É um submundo E tão escuro O que eu sinto É um labirinto Percebo quando mergulho Dentro de mim tem de tudo Calor, frios, tormentos E alguma coisa de orgulho E um coração E um coração Ciumento É tão profundo É tão profundo o meu interior E tão inflamável Tem hora que sou um vulcão Diria um escorpião Diria um escorpião Indomável É tão profundo É tão profundo o meu interior Abstrato sentimento Derradeiro Um rio de sensibilidade Mesmo com toda Mesmo com toda liberdade Sou meu prisioneiro É tão profundo o meu interior E tão inflamável Tem hora que sou um vulcão Diria um escorpião Indomável É tão profundo o meu interior Abstrato sentimento Derradeiro Um rio de sensibilidade Mesmo com toda liberdade Sou meu prisioneiro Raperuan Que saudade de você, Raperuan Que saudade Obrigado Obrigada Obrigado Obrigada Ok.